Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e um vídeo super especial Porque, né gente, a gente acha que vai crescendo e vai ficando famoso, né? Deve ser, porque só deve ser porque outra empresa da China me notou, gente, foi a Bang Goods Eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, tô ficando importante, hein? Sim, gente, a Bang Goods entrou em contato comigo e eles me deram um voucher pra eu escolher alguns produtos aqui pra nossa casinha Pra testar junto com vocês e eu escolhi alguns itens, né? Então tem um pouquinho de decoração, um pouquinho mais de utilidade e eu vim compartilhar com vocês Então eu vou mostrar todos os itens e logo na sequência eu vou mostrar testando um a um pra gente ver aí, na real, se presta ou se não presta Então o primeiro item escolhido, gente, foi esse cordão de flores, porque vocês sabem que eu sou a louca do LED, né? Então sempre vai ter um LED piscando aqui nessa casa E ele é assim, ó, todo lindo, todo maravilhoso de flores de EVA E aí ele pisca colorido Então você pode usar ele assim, piscando Ou uma cor só, mas depois eu vou mostrar pra vocês no detalhe Então aqui é só um spoilerzinho do que chegou Chegou também, gente, essas duas tampinhas de caneca de silicone Essa é de elefantinho e essa é tipo uma palhacinha, sabe? Uma coelhinha, sei lá É uma bichinha, uma coisinha marrânda E é de colocar assim na caneca, que eu também vou mostrar pra vocês Então, gente, ó, fica aqui comigo até o fim do vídeo Pra você poder ver como vai funcionar cada item desse aqui E aproveita, gente, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo do que rola do lado de cá E vocês sabiam que lá no Instagram eu posto tudo o que tá rolando aqui, gente Inclusive stories, sabe? Aqueles stories loucos Então tudo que acontece do lado de cá eu posto lá nos stories Recebi também, gente, esse amolador de facas Gente, eu confesso que eu nunca usei isso Mas na minha cabeça eu estava precisando muito de um troço desse Porque as minhas facas são todas coloridas, todas lindas E eu não gosto de dar pro meu pai amolar porque ele passa lá no esmeril, gente E acaba com a minha faca, né? Então eu queria só uma coisinha assim Só pra dar uma amoladinha de vez em quando E não estragar minhas facas E eu pedi esse aqui, será que presta? Não sei Se não prestar nós vamos falar também Mas, enfim, né? Todos os links, todos os preços vão estar aqui no box de informações Então se você gostou, corre lá Compra, é só clicar no link que já vai direto no produto lá Pra vocês comprarem E eu recebi deles também, gente, foi essa gavetinha aqui Geralmente ela é uma gavetinha de você usar na geladeira, gente Mas eu como gosto de ressignificar tudo Vocês sabem disso Eu tô usando ela lá no home office Eu uso ela como uma gavetinha pra colocar rascunhozinho de papel Sabe? Que vai pro lixo Eu aproveito tudo Então eu tô usando ela lá como gavetinha E eu confesso pra vocês que eu tô gostando bastante Porque às vezes eu preciso de um papel ali rapidinho pra anotar Eu só puxo, pego e eu vou mostrar pra vocês Como tá, só ficar até o fim do vídeo Agora as duas últimas coisas que eu recebi, gente Foram coisas assim que eu queria muito testar Muito, muito, muito mesmo E quando eu vi foram as primeiras coisas que eu colocaria na sacola Primeiro foi essa cápsula reutilizável da Nespresso Gente, ela é muito boa Essa eu já usei várias vezes, várias, várias vezes Primeiro porque cápsula de café é caro, né gente? Vocês sabem que tipo assim Nem sempre dá pra gente comprar E segundo Tem dia que você quer tomar aquele cafezinho normal Aquele cafezinho tipo passadinho ali na hora Não é café com sabor de morango, de limão Você quer um café tradicional Então essa cápsula é muito prática assim Pra você fazer aquele café super rápido E prático Então essa eu já utilizei Mas eu vou mostrar pra vocês como utiliza E essa eu super aprovo e super indico pra vocês Aí também pedi, gente, uma da Dolce Gusto Vocês sabem que eu tenho a Nespresso e tenho a Dolce Gusto E aí eu pedi essa Essa eu confesso pra vocês que eu não usei ainda, gente Essa aí eu vou me arriscar usando com vocês Então só vocês vão saber aí na hora Se vai dar ruim ou não, né? Então foram essas duas que eu pedi E agora fica aí comigo que eu vou testar cada um dos produtinhos E mostrar pra vocês se vale a pena ou se não vale Bom, gente, o primeiro teste é a gavetinha Eu tô colocando ela aqui no home office Porque aqui fica bem do lado da minha cadeira E aí às vezes eu preciso pegar um papelzinho Eu gosto muito de usar rascunhozinho, sabe? Eu não jogo nenhum tipo de papel fora Então ela ficou uma gavetinha aqui, ó Portátil Aí aqui eu coloco bloquinhos Tá vendo, ó? Aí é só abrir ela e puxar Porque aí os bloquinhos não ficam jogados aqui por cima da mesa Eu tenho aquele gaveteiro ali Mas a gavetinha ela é meio durinha Aqui é mais prático, sabe? Teve a ideia, precisa fazer uma anotação rápido Então fica aí de ideia pra vocês Se vocês comprarem esse gaveteirinho e não tá usando também na geladeira Dá pra colocar aí na sua mesinha do home office Que vai ser super útil E eu tô gostando muito Bom, gente, chegamos ao nosso segundo teste O teste da Nespresso A minha tá aqui As cápsulas originais dela estão aqui Mas é que nem eu falei pra vocês Às vezes a gente quer um café lá Aquele cafezinho normal Então já tá aqui a minha cápsula Eu já abasteci ela, ó É só encher ela com pó de café Tá vendo? Normal É só pegar uma colherzinha pequenininha Muito simples Aí você aperta bem pra vedar E coloca ela normal Como se você fosse colocar uma cápsula normal de Nespresso Fecha E aperta na opção Uma xícara pequena, tá? Então não aperta na grande Porque senão vai sair muito aguado Vamos lá? Subiu um cheirinho de café maravilhoso O meu cafezinho tá pronto Não sai um café muito forte Eu também não faço questão de café muito forte A cápsula, ela desce aqui, né? Pro suportezinho É só você tirar Ela tá bem quentinha E aí fica aqui, ó O pozinho É só você jogar fora Lavar e reutilizar Então tá super aprovado Eu super indico pra vocês E agora é hora de testar Essas duas lindezas aqui É basicamente isso, gente Você fez um café, um chá Quer deixar lá na sua mesa de trabalho Ou chegou alguém e te chamou Se eu não quero que ele perca a temperatura É só você colocar Dar uma apertadinha E fica lindo, gente Olha Tem esse aqui Dessa menininha, né? Que parece um palhacinho, ó O do elefantinho Vocês veem que ele dá uma pressionada Então ele mantém o alimento assim mais tempo Com a temperatura quentinho Ou às vezes você quer fazer um chá Coloca lá a ervinha Deixa na água quente E ele abafa E olha que legal, ó Ele pega até uma pressãozinha, ó E eu amei, gente Ele é tão fofinho, né? Então super indico pra vocês também Bom, gente Agora chegou o teste principal O teste que eu não tinha feito antes Vou fazer junto com vocês E vou avaliar Pra ver se realmente vale a pena Que é o da cápsula de Dolce Gusto Então eu já coloquei aqui dentro, ó Coloquei toddy, tá? Aí você coloca o que você quiser Caputino, enfim Eu coloquei o que eu tinha aqui em casa, né, gente? Pra testar E é importante Que aqui, ó Já liguei Ela já tá pré-aquecida Essa bolinha maior Ela tem que tá aqui Na pontinha de fora Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Essa é a posição certa Porque aqui em cima Tem a agulhinha que fura Na teoria A cápsula original Então você vai colocar assim A minha como ela é eletrônica Então você escolhe o nível que você quer E aperta Ela para no momento certo Então como eu não sei Se vai ficar muito forte ou muito fraco Eu coloquei aqui no nível 4 Que é meio a meio, né? Porque eu acho que se colocar no nível máximo Vai ficar muito aguado Aí vai ficar ao seu gosto, tá? Então vou ligar aqui Pra ver se funciona mesmo Bom pessoal O cheirinho é muito bom Então não deixa nada a desejar Do cheirinho normal, né? Olha, tem a espuminha também E agora Deixa eu virar aqui pra vocês Agora eu vou adoçar ele, né? Porque ninguém merece Chocolate amargo Eu particularmente não gosto Então eu vou adoçar E experimentar Pra ver se o sabor é bom A carinha ficou boa É importante, tá gente? Sempre colocar a cápsula naquela posição Pra respeitar a agulhinha que fura As cápsulas originais Da adulte gosto, tá? Então agora Eu vou experimentar O sabor é o mesmo Da cápsula normal Eu só achei que ele ficou um pouquinho aguado Mas isso eu posso mudar Diminuindo um pouquinho aqui A quantidade de água Mas vale super a pena, né gente? Levando em consideração Que uma caixa com oito cápsulas Tá R$22 a R$25 Dependendo do mercado grande Uma dessa que você pode reaproveitar É ótimo, né? E ó Agora no inverno Que delícia Agora vamos ver como ficou a cápsula Aqui, né? Depois de reutilizada Ó gente Ela ficou vazia Então todo o chocolate Que tava aqui Foi pra fazer a bebida Então Está super aprovado Mas lembrando Que tem que colocar na posição certa, tá? Pra gente não ter problema Bom gente Agora eu vou usar o amulador de faca É... Eu não tenho nada pra mostrar aqui pra vocês Que a minha faca Elas não estão afiadas Mas uma prova de que elas estão Muito ruins É que eu utilizo elas Em tábua de corte de vidro E isso tira muito o corte da faca Então isso aqui pra mim Vai ser uma mão na roda É... Eles não... Ele não vem com instrução de uso Tá gente? Mas eu vou meio que pela lógica Vem duas escritas aqui Uma tá escrito Fini Que significa bem Né? E a outra está escrito Corse Que significa grosso Grosseiro Então eu vou subentender Que nesse aqui Eu amularia uma faca pequena E esse uma faca grande Não sei Se vocês conhecem esse tipo de amulador Deixa aí dicas pra mim gente Porque eu tô tão viajando aí no chinês Como né? Outras pessoas devem ficar também Então eu vou usar esse fino Pra amular essa pequenininha Gente ó Ela tá super sem corte Por conta da minha tábua Então ó É muito simples Só passar assim Algumas vezes Você já percebe Que fica com um corte Um pouco melhor Agora eu vou amular A grande Esse é outro aqui Cinzinha Tá? Gente se eu estiver fazendo errado Por favor Alguém me ajuda Porque não tem instruções Então fica difícil né? Eu não sou chinesa também Pra entender as coisas da China Mas é isso aí Tá? Então Se eu estiver fazendo errado Me perdoem E me ajudem É gente Dá pra perceber que o corte Tá um pouquinho melhor Eu não tenho nada Pra cortar aqui Pra vocês Gente Eu descongelei carne Pra janta Mas tá congelado Então Vai assim mesmo No olhômetro Então a princípio Gente Eu já consegui notar a diferença Tá? Então comprem Testem Eu gostei Tá? Vai ser muito útil Pro meu dia a dia Então comprem E testem Gente Porque ó É muito prático Muito pequeno Muito barato E eu espero que vocês tenham gostado Outro item Foi esse Cordão de luz Gente Olha que lindo São flores Estilo flor de EVA Tá vendo? E ele vem assim Com luzes coloridas São flores bem fofinhas Gente Parece tecido E aí você pode Ou utilizar a opção dele assim Ou piscando Como esse ano Eu quero fazer Uma árvore de natal Super diferente Eu achei que ele combina Super Com a decoração Do nosso natal Quer dizer né Com a decoração Que eu quero fazer Pro natal E aí eu coloquei Aqui por enquanto Nessa prateleira Lindo né? Bom pessoal E é daqui da cozinha Que eu vou encerrando Esse vídeo pra vocês Saboreando aqui O meu chocolate quente Que ficou ótimo De verdade Então super indico Pra vocês Essas coisinhas Se vocês quiserem Encontrá-la na Bang Goods Vai tá aqui no box De informações O link direto Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Acompanhando as redes sociais Gente Que é lá que eu posto Tudo o que tá acontecendo Então quando essas coisinhas Chegam Eu já posto lá E vocês já ficam Por dentro de tudo E fora os stories Acompanha lá também Se inscreva aqui no canal Pra você não perder Mais nenhum vídeo Que rola por aqui Deixa o like Do amor Que eu vou ficar muito feliz Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau I put the TV in the room We'll have a Netflix marathon Kenny G saxophone We'll order in a Tchau, tchau